Já me disseram que andas pra aí Quando eu queria dizias que não, já te arrependeste E quer-te agora que volte pra ti, mas tu já me perdeste Por isso vai, vai à tua vida, não lutas por mim Esquece que eu existo, não jogas por mim Já não vale a pena andares pra aí Por isso vai, segue a tua vida com outra mulher Eu na tua vida não fui uma qualquer Mas mete na cabeça que já me perdeste Já me disseram que andas pra aí com a cabeça na lua Já me tiveste e fugiste de mim, a culpa foi só tua Quando eu queria dizias que não, já te arrependeste E quer-te agora que volte pra ti, mas tu já me perdeste Por isso vai, vai à tua vida, não lutas por mim Esquece que eu existo, não jogas por mim Já não vale a pena andares pra aí Por isso vai, segue a tua vida com outra mulher Eu na tua vida não fui uma qualquer Mas mete na cabeça que já me perdeste Por isso vai, vai à tua vida, não lutas por mim Esquece que eu existo, não jogas por mim Já não vale a pena andares pra aí Por isso vai, segue a tua vida com outra mulher Eu na tua vida não fui uma qualquer Mas mete na cabeça que já me perdeste Mas mete na cabeça que já me perdeste